então só recapitulando eu falei que a primeira parte eu ia falar dessa parte de redução de dimensionalidade e agora vou falar um pouquinho de regressão que tem conexão com o que a gente vinha falando na disciplina até antes da interrupção então a parte de regressão a diferença fundamental em relação ao que a gente vinha fazendo na classificação é que antes a gente o nosso y era discreto as classes 1, 2, 3 um range discreto a gente buscava separabilidade das coisas e agora o que vai acontecer é que o nosso y vai ser um valor real que a gente vai tentar prever 1.2, 2.5, 3.14 sei lá então é tentar a partir de um conjunto de features prever qual é um valor real para aquele conjunto de features fazer uma previsão por meio de modelos de regressão então de novo vou falar de regressão linear e não linear acho que está gravando vocês estão vendo aí gravando está estão enxergando aí pessoal sim então beleza então eu vou falar algumas coisas aqui primeiro bem rápido de uma coisa que é mais voltada aí para análise de dados ciência de dados que é a parte de uma análise exploratória dos dados uma coisa relativamente comum em regressão então eu vou dar um toque aqui um pouquinho sobre isso depois eu vou falar sobre a parte de regressão linear falar um pouquinho de um método que é um pouco mais robusto a outliers para modelos de regressão linear os típicos problemas que a gente tem aí quando lida com regressão linear alguma coisinha eu vou comentar aqui e depois regressão não linear que talvez seja o ponto um pouquinho mais diferente do que a gente já vinha fazendo até aqui então só recapitulando do ponto de vista de regressão linear o que a gente está buscando é uma reta um plano um hiperplano então se for uma equação de reta considerando que eu tenho uma única feature por enquanto a gente vai ter o coeficiente angular e o offset ali onde corta o eixo y então é o w0 e o coeficiente angular é essa variação aqui em y em relação a variação em x o quão inclinada está essa reta e aí eu vou ter exemplos que são os exemplos de treinamento eu vou ter o meu modelo que vai ser essa reta aqui o estimado dado pela equação de reta e qualquer diferença que eu tenho entre o que eu estou estimando com a reta que é esse cara aqui e o valor real é um erro então os erros que a gente tem aqui é essa diferença entre o estimado e o verdadeiro então o objetivo aqui é tentar posicionar essa reta de modo a minimizar esses erros aqui essa diferença que eu tenho entre o estimado e o verdadeiro lá na classificação eu tentava posicionar a reta para minimizar um erro mas era um erro de classificação e aqui é o erro de estimativa então eu estou estimando alguma coisa eu tenho um valor e estou estimando outro quanto que é essa diferença vou tentar posicionar essa reta aqui esse modelo para ter a menor diferença possível essa aqui é que é o objetivo isso pode ser do ponto de vista de uma reta ou pode ser do ponto de vista multidimensional um plano hiperplano então o que seria uma regressão com várias features aqui então se eu tivesse aqui por exemplo duas features feature 1 e 2 e o valor que eu estou tentando prever está aqui nesse eixo z a minha equação de reta seria aquela equação geral lá do wtx que é um plano cujo vetor w é da orientação desse plano aqui vertical a ele ortogonal a esse plano aqui dando a orientação a orientação dele no espaço e eu estou tentando passar esse plano num ponto onde eu minimize os erros que eu tenho do ponto ao plano então tentar passar ele nessa região de menor erro possível essa que seria a visão de regressão do ponto de vista multidimensional então aqui está só o vetor w para recapitular basicamente todos os modelos que a gente viu para classificação também valem aqui para regressão tudo que a gente estudou lá é válido não tem nada aqui que não poderia ser aproveitado muda uma coisinha ou outra vou comentar alguns casos aqui mas eu vou focar principalmente em algumas coisas que são um pouco diferentes um pouco mais convencionais do ponto de vista de regressão mas antes de eu fazer isso deixa eu só falar um pouquinho dessa análise exploratória de dados aqui que eu acho que é uma informação importante preliminar aqui para para a gente começar então em regressão uma coisa muito usual que se faz antes de iniciar qualquer modelo ou qualquer análise é fazer essa tal dessa análise exploratória então para isso eu estou usando aqui um dataset que é esse housing dataset aqui para tentar prever qual que é o valor de venda de uma residência dado algumas características que foram coletadas são várias features aqui de qualidade da residência do imóvel e aí o preço de venda que é o target o variável que a gente quer tentar prever então seria o nosso Y seria esse cara aqui então eu pego aqui várias variáveis esse dataset tem alguns missing values aqui eu dou uma ajeitadinha nele e tal e aí eu entro na parte de análise exploratória então o que que essa análise exploratória faz uma coisa que a gente tem por padrão é plotar basicamente para cada feature o histograma dela para a gente ter uma visão de quanto a quanto ela está variando e qual o valor mais frequente e para cada par de feature tentar plotar uma em relação a outra para ver se a gente encontra algum tipo de relação que eventualmente pode existir entre pares de features então aqui eu vou plotando essas coisas vou fazendo essa interpretação inicial e aí eu vejo por exemplo uma coisa que pode chamar atenção aqui que tem essa variável aqui da área basicamente o tamanho da residência ali em relação ao preço de venda que existe uma certa linearidade quanto maior a área maior o preço de venda com algumas diferenças ali mas existe um comportamento aqui que indica uma variação linear uma relação linear entre uma variável e outra existem algumas outras coisas que podem ser importantes dessas análises aqui que tem determinadas variáveis que não tem relação absolutamente nenhuma do ponto de vista linear com a outra umas coisas até meio estranhas aqui alguns histogramas que indicam por exemplo que algumas variáveis tem pouco valor zero e muito valor um aí tem que dar uma olhada para ver o que aquilo significa se eventualmente tem algum outlier ali que pode estar atrapalhando a tua interpretação então isso aqui dá meio que um mapa geral do que está acontecendo variáveis por isso se chama análise exploratória e uma coisa uma consequência desse negócio aqui é o tal da correlação entre variáveis então a gente pode pegar todos os nossos pares de variáveis inclusive a variável de saída e plotar aqui um mapa de correlação correlação estatística correlação de Pearson formalmente eu vou apresentar isso aqui numa aula de estatística um pouco mais para frente que eu gosto de cruzar o que é correlação o que é covariância qual é a relação entre essas coisas mas para a gente aqui para ter uma interpretação mais rápida e chegar a uma conclusão aqui a correlação é uma medida de quanto que uma variável está relacionada a outra do ponto de vista linear ou seja quando uma sobe quanto a outra sobe linearmente falando e esse cara está sempre entre menos menos 1 em 1 1 significa máxima variação linear uma aumenta a outra aumenta na mesma proporção e quando ele é menos 1 significa que uma aumenta a outra diminui na mesma proporção então existe uma relação linear mas ela é oposta então quando eu monto esse mapa de correlação mapa de calor aqui a variável com ela mesma sempre vai ter correlação unitária mas eu posso ver outras coisas que são interessantes por exemplo essa leave area aqui com o sale price que foi o que a gente viu aqui tem uma correlação relativamente alta 0,7 ou seja uma aumenta a outra aumenta também em uma certa proporção talvez seja que mais tenha variação tem um overall quality aqui também que tem uma certa uma certa relação com o sale price é até estranho porque se a gente olhar aqui ela está em uma distribuição meio estranha ali e tal mas beleza isso aqui dá para a gente um resumo numérico daquilo que a gente está vendo em termos qualitativos nas imagens de cima aqui então isso aqui em geral é uma primeira análise que se faz aqui para problemas de regressão para você tentar dar uma olhada nas suas variáveis como elas estão se comportando e eventualmente até escolher algumas já como candidatas para tentar fazer as primeiras modelagens que é inclusive o que eu vou fazer na sequência e aí tem um primeiro modelo de regressão que é o list squares o list squares basicamente a gente já viu ele ele é aquela bem parecida com o quad align bem no início da disciplina onde eu tento minimizar o erro quadrático médio encontrar qual é o w da equação do plano e hiperplano que minimiza esse negócio aqui esse cara tem solução por decido ingrediente que não é muito usual e ele tem uma solução analítica vou falar da solução analítica se a gente pegar essa formulação aqui esse j aqui derivar esse j em relação a w e igualar a zero isso aqui tem uma solução analítica e a solução é essa equação que está aqui chamada normal equation que é a solução resolvendo aquela derivada esse é um exercício legal inclusive de se fazer pegar aquele j ali derivar e igualar a zero e você consegue chegar nessa relação que está aqui que é a solução analítica do mínimos quadrados lá em classificação a gente chamou de align esse modelo aqui mas em regressão o nome mais comum para ele é o list squares então a solução chega com essa com essa fórmula faço x transposto x o inverso disso x multiplico por y encontro quem é o w uma solução fechada analítica então é bem comum aqui esse tipo de solução tem o código também aqui então só para exemplificar o que eu vou fazer essa equação aqui implementada com decido em gradiente só para ter uma primeira versão e aí rodo por exemplo o mínimos quadrados que é essa equação de reta usando só aquelas duas variáveis o living area e o sale price que deram a correlação de 0,71 só para ver como que o modelo linear ficaria nesse caso poderia usar todas as variáveis poderia fazer uma coisa mais complexa mas só a título ilustrativo selecionei essas duas variáveis aqui para começar o meu modelo em alguns casos tem um erro bem grande em outros até que se aproxima bem mas parece que esse tipo de análise talvez não fosse a forma mais adequada para modelar esse problema porque o erro geral é relativamente alto também faço uma implementação via o circuit learn que tem o mínimos quadrados que é o linear regression ele implementa o list squares o mínimos quadrados para esse caso e também faço a solução com essa normal equation aqui que é essa solução analítica aqui no mínimos quadrados para regressão também dá para usar para classificação mas como eu disse a nomenclatura difere um pouco então é mais usual esse cara aqui no contexto de regressão mesmo tem uma interpretação do mínimos quadrados que é importante eu vou falar mais desse maximum likelihood aqui porque a gente ainda não está falando em modelos probabilísticos mas esse cara aqui ele ele é importante no contexto do que a gente está buscando aqui e depois eu vou trazer esse gancho mas eu só queria já adiantar essa discussão que é a seguinte existe um estimador chamado maximum likelihood lá da estatística cuja interpretação dele é muito parecida com list squares então o maximum likelihood ele tenta modelar uma gaussiana em cima de cada ponto então em cada cada ponto da reta que vai ter o valor da média a média da gaussiana que está em cima dele aqui pelo próprio ponto da reta naquele ponto ali naquele x esse é o estimador estou só definindo ele a média dele está aqui ele tem uma determinada variância fixa para todos os pontos então ele tenta estimar essas gaussianas para cada um dos pontos que é basicamente uma equação de reta e em cima de cada gaussiana ele vai dar uma variância fixa tem a ver essa variância dá para calcular eu vou falar mais sobre ela mais adiante mas o ponto é que ele tem essa interpretação e aí o que a gente tenta fazer aqui é o seguinte centralizando uma gaussiana em cada ponto de média a média em cada região a gente vai ter um valor que é o chamado likelihood que é o valor que essa gaussiana tem para aquele pontinho do dado de treinamento com ela centralizada aqui então ela tem esse valor aqui tem esse outro valor para esse ponto aqui tem esse outro valor para esse ponto aqui beleza para todos esses pontos tem esse mesmo valor então o maximum likelihood ele diz o seguinte se eu tentar maximizar o produto desses caras aqui dessas gaussianas que é o valor do ponto na gaussiana ali quando eu maximizo esses produtos aqui é a mesma coisa que eu encontrar qual que é a gaussiana que centraliza aqui para todos os pontos com a mesma variância que é equivalente ao list squares então assim eu não vou detalhar esse cara aqui eu vou voltar a falar sobre ele lá nas aulas estatísticas mais adiante mas o que eu queria deixar claro aqui nesse primeiro momento é que existe uma solução estatística chamada estimador maximum likelihood que ele é equivalente ao list squares equivalente do ponto de vista matemático maximizar essas probabilidades aqui é equivalente ao list squares por que eu estou falando isso porque eventualmente vocês vão ler alguns artigos ou vão se deparar com a literatura aí e vocês vão falar assim ah ele é o maximum likelihood estimator ou às vezes ele vai falar assim esse aqui é equivalente ao list squares e às vezes ele diz uma coisa e não diz outra mas existe essa relação implícita entre essas duas coisas aqui eles são equivalentes do ponto de vista matemático então é mais para dar esse toque aí pode falar quem levantou aí professor eu fiquei bastante confuso com isso aí me desculpa professor não tranquilo não tem problema isso aqui eu vou precisar falar eu vou ter que definir isso aqui melhor numa aula específica da estatística então eu não quero ir mais a fundo aqui porque senão eu vou ter que explicar todo o negócio que já tem uma aula para isso então se você não entendeu ao certo por que dessas probabilidades e por que existe essa equivalência não tem problema a única coisa que eu realmente quero que você guarde aqui é que existe uma relação entre maximum likelihood e least squares tá e quando eu falo maximum likelihood você já pode entender que aquela solução é a mesma coisa que o least squares então se você estiver lendo um paper e o cara falar maximum likelihood estimator pode entender que aquilo é o least squares ah eu não tenho familiaridade com a estatística putz eu não conheço nada desse negócio aqui o que que é esse maximum likelihood não tem problema para você ele é a mesma coisa que least squares ok ele é só um jeito estatístico de chegar na mesma resposta eu vou apresentar ele vou falar sobre ele mais adiante tá vou voltar nessa discussão aqui mas por enquanto eu só queria abrir esse parênteses e já deixar esse negócio aqui claro para vocês porque eu sei que às vezes a definição estatística não é convencional mas dependendo do paper que você for ler se for um cara de machine learning mais da área estatística ele não fala de least squares ele fala só de maximum likelihood então né existe essa relação depois eu vou eu vou provar ela para vocês aí tá beleza depois eu explico melhor de onde que vem essas relações aqui isso aí tem tem bastante coisa aí que eu preciso falar sobre a parte estatística então vai ter uma aula só sobre isso mais adiante tá então falou nesses squares falou maximum likelihood você sabe que para a gente aqui é a mesma coisa a mesma resposta e a solução é essa daqui para ambos os casos tá então assim ó o que que esse negócio diz que encontrar a coisa que minimiza o erro é a mesma coisa que encontrar o cara que maximiza esse produto de probabilidades aqui tá uma é a interpretação probabilística outra é a interpretação do erro o erro a gente tá acostumado a gente sabe quem que ele é beleza tá tudo certo é o list squares a interpretação probabilística é uma novidade tá depois eu vou falar mais sobre ela agora se você já tem uma certa familiaridade com estatística já estudou o maximum likelihood se quer entender um pouquinho mais já quer dar uma olhada nisso aqui tem um videozinho aqui que tem o caminho das pedras tá abrir essa essa discussão como falei isso aqui é um parênteses estou fechando ele aqui só para adiantar essa esse ponto para vocês aí tá aí existe uma outra um outro problema no list squares tá abri o parênteses do maximum live e estou fechando e agora estou voltando para a regressão linear esquecendo a estatística tá é o problema do do mínimos quadrados o problema clássico dele aqui é o seguinte né quando a gente tem vou desenhar aqui um o cenário tá a gente tem aqui alguns pontos vamos por assim tá e aí de repente eu tenho um cara né um outlier né que a gente chama um ponto lá para cima tá que quando eu é vou colocar mais pontos aqui para isso aqui ficar mais claro é quando esse cara aparece vamos supor num primeiro momento onde esse cara não existe no meu list squares eu vou aqui montar a minha reta ela passaria aqui por exemplo quando aparece um outlier no list squares esse cara acaba puxando o erro ele tem um erro significativo né e aí na hora de fazer a soma dos erros lá ele pondera muito né ele puxa muito o erro a soma dos erros lá e ele acaba penalizando né o modelo e aí o que acontece que quando eu rodo com aquele cara lá a minha reta acaba deslocando aqui né eu acabo penalizando todo mundo que está aqui aumentando o erro para todo mundo onde o erro era menor antes para ter um erro menor para esse cara lá em cima então os outliers que aparecem né pontos ali que estão muito fora da normalidade ali né eles esses caras aqui eles acabam penalizando e deixando ali o modelo ruim para o resto para o resto dos dados né existem várias formas de compensar isso aqui né de tentar evitar com que isso ocorra né filtrando outliers ali para para modelos de regressão e talvez o método mais clássico ou a versão mais simples de todas aí é o Hansak né o Hansak ele é uma coisa interativa né vou mostrar uma das variações existem várias dele também né aonde a gente tem dois grupos de dados né que a gente chama de inliers e outliers tá então o que que são os inliers os inliers são os que são usados para treinar o modelo então a gente começa selecionando aleatoriamente um número de exemplos para ser os inliers né para treinar o modelo e a gente testa com todos os outros pontos né pega todos os dados ali né com o modelo treinado com os inliers aqueles que caem dentro de um determinado erro né estão dentro ali de uma determinada tolerância eles são incluídos nesse grupo de inliers aqui né e aí eu retreino o modelo e vou repetindo esse processo interativamente vou incluindo novos inliers vejo se ele cai dentro do range se cai eu refino o modelo e vou fazendo esse processo interativamente até chegar aqui numa numa determinada performance de erro que você quer como a mínima né ou um número máximo de interações né e aí esse modelo ele naturalmente ele vai filtrar esses caras mais extremos aqui né esses outliers aqui eles acabam caindo fora porque eles acabam não entrando dentro dessa margem de tolerância né e eles acabam nunca entrando dentro do grupo de inliers ali que tem esse range ali né de de inclusão tá do ponto de vista de código aqui deixa eu mostrar rapidinho só o resultado dele né tem aqui é um ransack rodado nesse mesmo nesse mesmo modelo aqui né e aí o que acontece é que os caras que ele usa no final lá os únicos inliers que ficam aqui dentro de um range de tolerância que é que é definido né eu preciso definir né esse esse range né de ou pelo menos um percentual de de inliers ali né definindo esses valores aqui então o que eu fico no final são esses caras em azul aqui né e ele usa só esses caras em azul pra definir o modelo deixa eu ver se ele tem o modelo mais pra frente aqui acabou que ele mostra outra coisa isso aqui então saiu fora mas ele usa por exemplo só esses caras em azul pra definir quem é o modelo ele considera que todos esses em verde aqui são outliers isso tem a ver com o range né depois vocês podem brincar com esse mean samples aqui que ele impacta né esse esse range ali né e aí você vai ver que às vezes ele fica mais largo mais estreito dependendo desse desse percentual de amostras que ele que ele vai usar pra definir quem é inlier quem é outlier tá aí tem outros testes aqui que eu que eu faço né mexendo nesse range isso aqui é mais só pra dar uma brincada com o método né e aí beleza uma vez que eu treinei os modelos como é que eu sei se uma coisa tá boa ou se ela tá ruim isso tem duas métricas tá o mais clássico de todos é o MSE pegar o valor quadrático ali né o erro quadrático médio que tá dando é uma forma boa né o ruim que esse cara aqui ele não tem o máximo né não tem um teto né então às vezes ele varia de 200 a 2 mil às vezes ele varia de 0 a 100 sei lá né ou de um valor muito baixo até 100 aí você pra comparar coisas é difícil quando você não tem esse teto e aí na prática o que se usa é o R2 né o R quadrado aí que é uma medida normalizada do MSE né então ele bate um teto em um ali né e fica mais fácil você comparar modelos com esse cara aqui que aí tem uma certa analogia com a acurácia lá da classificação né ele é calculado levando em conta a soma dos erros quadrados né que é só só esse somatório aqui dividido pelo SST que é os valores menos a média né e aí isso aí força a normalização os dados nesse range aí até 1 né então quando você vai avaliar modelos de regressão o que o pessoal normalmente faz então tem várias coisas que se fazem né primeira coisa pode-se fazer um gráfico dos resíduos né ou seja você quer que o erro sempre esteja perto de 0 então pega todos os seus exemplos plota uma linha em 0 aqui e vê como que estão os erros né os resíduos as diferenças né esse gráfico é bem comum aqui do ponto de vista de regressão né é uma forma convencional de fazer essa essa análise um gráfico bem similar a ele é você pegar as tuas os teus dois y né então por exemplo o y verdadeiro e o y estimado né plotar uma reta de referência aqui e ver como que esses caras estão se distribuindo aqui em torno dessa dessa reta de referência também é uma análise que se faz bastante pra mostrar o resultado de regressão ela é bem equivalente a essa né aí depende do estilo aí de cada um pra avaliar né ou plotar essas métricas aqui tipo mse ou r2 e tal né que são as métricas aí de de referência pra parte quantitativa dos resultados então é assim que se analisa resultado de método de regressão tá então falei de regressão linear falei do list squares falei que list squares é a mesma coisa que maximum likelihood falei do ransack aí que filtro os outliers né falei das métricas e agora vou entrar na pergunta que tinha sido feita pelo João anteriormente lá qual que é a relação é que a parte de regressão tem com regularização e como que isso chega na parte de feature selection tá então assim como a gente usou regularização né que é pra tentar minimizar o overfitting lá né do ponto de vista de classificação também existe pra regressão tem alguns nomes que se usa quando você trabalha com regressão que não é comum em classificação então por exemplo quando você usa regressão L2 né na regressão ela tem um nome que é Ridge Regression tá então tem o meu modelo tem o mínimos quadrados do modelo coloquei a regressão L2 aqui parâmetro de regularização isso aqui é Ridge Regression tá quando eu uso a norma L1 tá quando eu coloco a regressão regularização L1 na regressão eu tenho a regressão chamada laço né então é List Absolute Shrinkage Selection Operator né então é a regressão laço lá então você sabe que ela tem regularização L1 quando eu combino L1 e L2 né coloco as duas coisas é a tal da Elastic Net né então regulariza de duas maneiras também se usa bastante isso daqui né agora tenho trazendo qual que é o efeito dessas regularizações aqui já aproximando a história aí de Feature Selection que eu comentei na primeira parte da aula de hoje então assim ó é quando eu tenho uma função custo desse tipo aqui né se eu fosse plotar curvas de nível pra essa função custo estaria essas curvas de nível que estão aqui cujo mínimo está aqui então o mínimo do erro quadrático médio pra esse caso sim só ilustrativo tá só didático ele estaria aqui se eu olhar só a regularização L2 ela seria alguma coisa que teria curvas de nível eu tô colocando só uma né que estaria aqui cujo mínimo é em zero né isso aqui com um vetor norma nula é a solução pra esse cara aqui quando eu minimizo essas duas coisas junto né tanto o o list squares aqui o mse né quanto o L2 que tá aqui o que eu tô tentando é encontrar o mínimo que é o balanço entre esses dois caras aqui entre esse zero que tá aqui e entre esse mínimo que tá aqui então não vai ser nenhum nem outro vai ser um meio termo entre esses dois caras a depender do meu parâmetro de regularização então vamos supor que você tem um determinado valor pra esse cara aqui o mínimo dessas duas coisas estaria aqui então ele vai não vai ser o menor erro possível né porque ele quer escapar do overfitting né mas também não vai ser um cara com peso nulo né então é alguma coisa entre os dois extremos né veja que essa solução aqui né ela tem essa forma arredondada aqui porque é uma regularização L2 L2 tem a ver com distância euclidiana distância euclidiana são coisas esféricas esse cara aqui então ele tem um valor de W1 e de W2 que é menor né do que os valores que levariam a solução só do menor valor de MSE né tá aqui entre entre um extremo e o outro né pegar os dois valores de limite aqui né tem um valor menor pra esses dois caras aqui né ou seja ele leva as soluções que vão ter pesos menores né isso aqui minimiza efeitos de overfit e tal né e traz pra soluções aqui que tem valores de peso menor a mesma coisa pode ser observada pra regularização L1 tá é a regularização L1 ela não é esférica né porque ela é uma outra norma né mas tem esse formato aqui meio que de um tetraedro assim se você fosse pensar no espaço multidimensional ou em termos de curvas de nível aqui esse quadradinho tá então a mesma coisa aqui quando eu somo essas duas coisas eu tenho a solução do MSE aqui e tem a solução do norma L1 aqui quando eu pondero essas duas coisas pra um determinado lambda eu chego nessa solução que tá aqui tá que tem um valor menor pro W2 e um valor nulo pro W1 tá então se o valor de W1 é nulo pra essa solução ou muito perto de zero significa que o X1 que multiplica esse W1 aqui ele é talvez irrelevante pro modelo então eu poderia vir aqui e dizer que eu não preciso da variável X1 então por conta disso eu tô fazendo um feature selection poderia fazer a mesma coisa aqui pra L2 ó esse valor de W1 aqui é muito pequenininho então eu vou falar o seguinte ó beleza então esse W1 pode desconsiderar pode desconsiderar o X1 arranca fora aquela feature do modelo então é aqui que entra a parte de feature selection quando a gente coloca regularização não sei se a tua pergunta foi respondida agora João não sei se isso aí ficou claro dá pra entender essa relação aí bom eu entendi achei bem interessante e pode falar não eu não vi se o João tá aí acho que não tá mais beleza então assim essa interpretação de regularização normalmente a gente usa ela no contexto de regressão mais pra fazer feature selection mesmo né e tem esses três modelos read lasso elastic ah o João falou ali deixa eu só ver ok aí tem alguns exemplos aqui em código colocando a regularização tá laço read elastic tá também não vou detalhar muito isso daqui tá aí a gente vai pra regressão não linear tá regressão não linear vou primeiro falar de uma aqui que é assim do ponto de vista prático ela é pouco usual mas pra entender a transição linear pra não linear ela às vezes ela ajuda a entender algumas coisas tá então vamos lá vamos supor que eu tenha meus pontos aqui né de treinamento fiz a minha regressão linear tá aqui a minha reta né mas eventualmente se eu tivesse escolhido um outro modelo por exemplo um modelo polinomial pego a mesma feature lá e elevo ao quadrado ela e aumento a ordem do meu modelo né a gente já falou sobre isso antes né mas aumentei a minha ordem do modelo eventualmente eu poderia ter um resultado de regressão melhor né então estaria aqui o meu o resultado do meu modelo quadrático e tal né e eu poderia ir aumentando essa ordem aqui o quanto eu quisesse né eventualmente até colocar uma ordem bem grande e aí regularizar o modelo pra fazer o feature selection e tal né como eu acabei de comentar essa é uma forma né então esse tipo de versão não linear da regressão é chamada regressão polinomial tá ainda a gente usa o list squares pra isso né porque ainda a gente vai tentar minimizar um erro aqui né ainda vai ter esse erro o que acontece só que eu tô repetindo as features aqui à medida que a ordem do polinômio aumenta né ao quadrado ao cubo assim sucessivamente né mas ainda em relação aos parâmetros eu poderia resolver isso aqui com o list squares tá então do ponto de vista de solução não muda muito isso aqui é legal é interessante pra entender essas relações e tal mas do ponto de vista prático se usa muito pouco tá quais são os modelos que se usa bastante pra regressão não linear o random forest é um forte candidato tá então a ideia do random forest lá é a mesma do random forest que a gente usou pra classificação lá a gente fazia o ganho de informação lá pela pela entropia e tal né fazia aquela análise lá quanto que ele ganhava de informação pela entropia né e aí agora o nosso ganho de informação aqui pra regressão vai ser o MSE ele vai fazer os splits lá né das árvores de acordo com o MSE e aí como é que é esse split na verdade não é um split né ele vai tentar colocar né sessões ali né na no espaço né então ele vai colocando segmentos de reta né então aqui ele definiu que esse vai ser o split aqui ele definiu outro split não onde ele vai passar a reta aqui outro outro e tal 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 sempre levando em conta o MSE né onde tem o menor MSE ele vai passar lá aquela segmento e aí a cara né da da do resultado final tanto se for em árvore quanto se for em random forest é uma coisa assim né não linear né mas tem essas transições abruptas ali entre regiões né então quando você vê uma cara de regressão né com esses passos assim né opa com esses passos assim isso em geral tá relacionado com uma regressão não linear baseada em árvore ou em random forest porque ele sempre vai tentar localizar ali né vai tentar colocar o segmento ali da árvore na região onde tem o menor MSE vai fazendo isso sucessivamente para várias regiões ali da do espaço tá então o que muda né muda a forma de fazer o treinamento ali que ao invés de ser entropia vira o MSE e o resto é a mesma coisa né mesmo a random forest lá que a gente usou cabe aqui né então se eu fosse pegar lá o mesmo dataset e fosse agora treinar ele aqui tem só o exemplo lá do polinomial tá mas se eu fosse treinar esse cara agora com uma árvore né essa é a cara dos meus dados ali o cara do meu resultado ali não linear agora né inclusive ele é pior do que o linear que a gente tinha treinado antes ali com o list squares tá agora se eu for fazer um random forest né aí o que ele vai fazer é combinar várias dessas árvores aqui né a visualização fica um pouquinho mais chata né às vezes ele dá uma certa suavizada porque lembra que na random forest são várias árvores que entram na combinação né e aí aqui eu tô mostrando só o resultado lá em termos de erro final né com aquele gráfico lá né mas eu tenho também aqui um acho que eu plotei um R2 pra random forest que deu 0.85 um pouquinho melhor melhor que todos os outros ali pra aquele mesmo análise que eu vinha fazendo ali das duas variáveis tá então assim posso usar random forest posso usar logístico regression posso usar a SVM também deixa eu falar rapidinho dela aqui né a SVM também é uma alternativa aí né em relação a classificação lembram lá que a SVM pra classificação ela tem o lance da margem lá né então quando eu tenho a classificação lá tenho uma classe e outra aqui né a SVM separa uma classe da outra com a margem né então tem esse conceito da margem né no caso da regressão o que eu vou fazer com a SVM é tentar fazer a regressão que pode ser linear ou não linear se eu usar kernel ela vai ser não linear se eu usar se eu deixar de usar kernel só usar produto interno ela vai ser linear né então além né da da regressão que eu tenho aqui né que é a estimativa que a SVM vai tentar passar pelo meio dos pontos lá né ela também vai colocar uma margem né então ela tem uma margem aqui que é que seria assim uma espécie de uma variância ali ou uma certa confiança que ela teria na regressão que ela faz né então quanto maior a margem menor a confiança quanto menor a margem é maior vai ser essa confiança que ela tem naquela naquela naquele intervalo de predição né a função custo lá da SVM muda um pouquinho né porque aí eu tenho que colocar uma penalização é pros caras que estão fora da margem né em cada um dos lados e tal muda um pouco mas é quase a mesma formulação que a gente tem pra pra é é é a classificação tá em geral esse parâmetro epsilon aqui ele pode ser definido por usuário eu posso dizer ali uma margem de confiança que eu quero ou tem algumas formas de aprender esse cara também em algumas variações aqui da da SVM tá então muito parecido com a classificação só que a interpretação da margem agora tem essa interpretação de confiança tá dentro da da SVM tem lá no scikit-learn né bem tranquilo de usar dentro de regressão não linear existe uma outra regressão que eu vou falar bem rapidinho aqui porque ela é estatística e eu tô tentando não falar muito de métodos estatísticos agora né que é a regressão Bayesiana tá não vou falar muito dela nesse momento mas é um modelo de regressão Bayesiano é e dentro do Bayesiano o mais usual talvez o melhor de todos aí é o Gaussian Processes tá o que que ele faz tá esse cara aqui deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor do que essa que eu tô colocando aqui talvez essa mesma aqui então esse modelo de regressão ele é não linear tá então ele consegue gerar ali uma coisa extremamente não linear é e ele tem é ele consegue estimar um intervalo de confiança para diferentes regiões da regressão tá então quando eu mostrei aqui a SVM a nossa o nosso intervalo de confiança ele é o mesmo para qualquer região tá o Gaussian Process ele tem uma vantagem que ele ele faz o seguinte para regiões onde você tem dados a incerteza é baixa ou seja ele fala ó o meu modelo passa aqui ó eu acho que ele tá aqui mesmo na regressão tá e para regiões onde eu não tenho dados ó entre esse ponto e esse ponto aqui eu não tenho dados a regressão que ele estimou foi essa laranja aqui ó mas ele tá falando que essa região aqui ó laranjada essa área achurada aqui em laranja ela é maior né ela é maior porque ele tem uma incerteza maior aonde eu não tenho dados a incerteza é maior e aí pra cá onde ele não tem quase nada de dados essa incerteza aumenta um monte tá então qual que é o lance dessa do Gaussian Process ele serve pra quando você tem que fazer regressão não linear você precisa desse intervalo de confiança e você tá particularmente preocupado em dizer que em regiões onde você não tem informação a tua incerteza é maior e quão maior ela é porque isso aí às vezes pode te ajudar a tomar decisão por exemplo vamos supor que você você tá fazendo a regressão e essa tá numa região que o modelo tem uma boa confiança se ele tem uma boa confiança você pode dizer que aquele resultado lá tá legal né não beleza eu acho que eu posso seguir com esse valor agora se ele tá te falando que naquela estimativa ele tem uma pouca confiança no que ele tá falando eventualmente essa pouca confiança pode te levar a tomar decisão do tipo não melhor eu não arriscar né não não levar em conta esse resultado porque a incerteza é muito grande isso e veja isso é adaptativo né ele tem diferentes regiões de confiança para diferentes regiões da regressão né isso é uma característica única desse modelo né uma diferença bem interessante então assim quando você precisa fazer regressão não linear e tá preocupado com a confiança Gaussian Process quando você tem que fazer uma regressão não linear essa questão da confiança não é tão importante a minha sugestão é Random Forest tá SVM também pode ser mas o Random Forest em geral é melhorzinho e aí quando você precisa fazer regressão linear que uma regressão linear é o suficiente pra você eu diria pra você tentar fazer mínimos quadrados né sempre tentar usar o Hansak eu acho que é uma boa né porque ele ele tira fora os outliers ou faz linear com regularização também já já resolve inclusive a parte dos outliers aqui tá qualquer um desses três casos aqui é é possível de de aplicar tá então assim existem muitos outros métodos vários né só regressão poderia ser só uma disciplina também né tem várias discussões aqui toda essa parte estatística que eu tô pulando aqui né falei bem rápido dela né mas tô pulando aqui vou voltar pra ela mais adiante mas isso também é super denso né regressão linear do ponto de vista estatístico é uma disciplina muito profunda assim do ponto de vista de métodos né e análises né mas aqui só pra dar um panorama geral pra vocês também se eventualmente né regressão for o problema de vocês aí tá aí o caminho das pedras a visão geral por onde começar né por onde começar acho que esse é o é o ponto beleza galera dúvidas aí deu pra entender a ideia desse Gaussian Process aqui a vantagem dele não entrei na matemática porque a matemática aqui nossa senhora é uma choradeira mas enfim bom sem dúvidas então eu vou parar o compartilhamento vou interromper a gravação é mas vou ficar aqui porque eu sei que tem alguns alunos que querem falar comigo aí querem tirar alguma tchau